Você deseja aprender a tocar baião, forró e chachado de maneira gradativa, sistematizada e musical? Eu acabei de lançar um e-book que traz o ensino desses três ritmos no seu nível básico de maneira organizada, sistematizada e musical. Neste e-book você vai encontrar todas as células rítmicas aplicando com as subdivisões em semínima, cocheia e semicolcheia. O link para adquirir o e-book encontra-se na minha bio.